A Zef, uma pergunta, olhando o cenário como um todo, atualmente, o que mais te preocupa hoje em relação ao mercado? E ele pede desculpa pelo pleonazo, não tem nenhum problema. Com relação ao mercado, me preocupa zero. O mercado, tchau. Mas eu imagino que você esteja falando com relação a reflexo do que pode dar em preço dos ativos. A parte que eu olho mais de perto hoje em dia, e não é que me preocupa, mas a parte que eu observo mais de perto é justamente a relação executivo-legislativo e a capacidade que teremos de implementar e de forçar aquela quantidade de asneira que é dita consistentemente. Essa é a parte que eu estou mais interessado. Cassiano, qual é o sinal que você mais gostaria de ter nesse momento? Eu gostaria de ter o sinal da tentativa de passar a PEC da reforma tributária. Primeiro, para ver qual PEC vai ser sugerida. Segundo, para ver como é que a Câmara e o Senado vão reagir e tentar alterar a PEC, para que lado. E terceiro, quão fácil vai ser ou não vai ser, dependendo da proposta, passar uma PEC no Legislativo. Porque essa dinâmica, especialmente com a boa vontade que se tem para um projeto de reforma tributária, essa dinâmica vai dar uma boa ideia de quem é o Congresso, em geral, Câmara e Senado, vai dar uma boa ideia do qual é o poder dos grupos opositores, vai dar uma ideia do que caracteriza opositor e situação em momentos de maior tensão, vai dar uma boa ideia da capacidade do governo e do quanto eles estão dispostos a gastar para passar um projeto de maior tamanho. E aí eu consigo, justamente, ter uma boa noção do que seria tentar passar retirada de independência do Banco Central, refugada na reforma trabalhista. E aí, meu amigo, se eu sentir que não tem força para passar esse tipo de coisa, eu relaxo total. Aí eu arranjo outro problema para me preocupar. Mas esse não é nenhum problema, eu não costumo ver as coisas assim, mas a parte que eu analiso hoje em dia e a parte que eu gostaria de ter maior clareza é como vai ser a relação entre Executivo e Legislativo com relação à dinâmica de trabalho entre os dois, especialmente, não com coisa trivial, especialmente com... Ah, teve a PEC do rombo ali, a PEC do coisa. Aquela PEC ali tinha um pedaço que era necessário, governo nem tinha entrado, o ex-presidente tinha abandonado a cadeira, ali era muita situação heterogênea demais para usar como base. Eu quero ver agora, eles estão falando de botar a proposta até abril para começar a passar. Essa vai ser uma dinâmica boa de ver. E aquilo ali vai dar uma boa ideia de como é que vai ser a dinâmica do governo daqui para frente, inclusive custo operacional do governo. E aí custo operacional significa o quanto eles vão ter que dar para convencer o Legislativo, convencer é ótimo, né? Aspas, para comprar o Legislativo para provar o que querem. O quão... Essa proposta tributária com certeza vai vir com coisa vinculada ali ao modo de fazer populista mais de esquerda do governo atual. De modo que eu quero ver como é que o Congresso reage com isso para entender o quão disposto eles estão ou não estão a passar esse tipo de coisa. E isso daí vai dar uma ideia muito boa de como é que vai ser os próximos quatro anos sobre esse governo para justamente entender o quanto eu posso ou não posso apostar mais em um lado, mais em outro. Mas basicamente o que eu vejo agora de mais relevante é entender a dinâmica entre o Executivo e o Legislativo. Essa é a parte que eu estou mais focado nesse momento. O resto ali para mim... E aí mesmo questão global e tal, essa é a parte que está mais relevante para mim. E aí E aí E aí